E a Federação Cabo Verdeana de Andebol e a sua congênere da Guiné-Bissau renovaram o protocolo que reforça as relações entre as duas instituições. O acordo coloca tónica na formação de quadros como árbitros, treinadores e dirigentes. Cabo Verde e Guiné-Bissau juntos também no domínio de Andebol. A Federação Cabo Verdeana de Andebol e a sua congênere da Guiné-Bissau assinaram esta manhã um protocolo de cooperação, um documento que está a ser renovado para permitir maior troca de experiências entre os dois países na prática desta modalidade desportiva. A Federação Cabo Verdeana de Andebol vai continuar disponível para auxiliar sobretudo na capacitação dos dirigentes desportivos da Guiné-Bissau, bem como na implementação de Andebol de Praia. Já existiu um protocolo anterior, renovamos agora. Surgiu há bem pouco tempo, mais ou menos há 3, 4 meses atrás, com a proposta da Federação de Andebol de Guiné-Bissau. E com a vinda do presidente da Guiné-Bissau a Cabo Verde, aproveitamos a ocasião e estamos a assinar este protocolo. Os objetivos específicos é apoiar a Federação da Guiné-Bissau na questão de formação, nos intercâmbios com os agentes do Andebol, tanto dos treinadores, dos árbitros e dos dirigentes, apoiar na implementação do Andebol de Praia. Para o presidente da Federação de Andebol da Guiné-Bissau, trata-se de um protocolo importante. Tem algumas linhas aí que vão ajudar muito a Federação de Andebol, sobretudo no que tange à formação, e troca de experiências, e também formação não é só para atletas, não é só para treinadores ou árbitros, pode ser também para dirigentes, dirigentes esportivos, sobretudo a gestão administrativa e desportiva, e também na área de, por exemplo, elaboração de plano estratégico para a nossa Federação, e também na implementação do Andebol de Praia. Temos conhecimento que o Cabo Verde está muito bom no Andebol de Praia, e vamos aproveitar essa experiência de Cabo Verde. Indiay quer também aproveitar a experiência de Cabo Verde no domínio de participação em competições internacionais como o Mundial de Andebol. Obrigado.